E aí turma, como vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos começando mais um quadro aqui nesse canal Eu não sei nem ser um quadro na verdade Isso aqui é uma nova forma de trazer informação pra vocês aqui Vamos continuar trazendo informação sobre finanças, sobre investimentos Mas dos outros né, a gente vai ficar criando conteúdo aqui toda hora Que cansa pra caceta Vamos usar o conteúdo dos outros Cara, isso aqui é inteligente, vamos usar o conteúdo dos outros Vamos ver o que eles estão falando E a gente debate aqui nos comentários, a gente xinga Mentira, não pode xingar Mas a gente conversa Conversar é sempre legal Sempre bom escutar opiniões Fechado? Seja bem-vindo, eu nem tenho um nome pra isso aqui ainda Mas vamos reagir aqui a esse corte do podcast aqui dos Irmãos Dias Onde eu estava com dois convidados bem interessantes que eu gosto Vamos lá? Bora ver Vocês que é padrão aqui do canal Beia e Pitty Quais são três ações, vamos colocar três Que vocês levariam aí pra aposentadoria de vocês A ideia do vídeo aqui são as ações queridinhas da carteira de Bia Aguilar e Pitty Money São influenciadores bem bacanas aí que... Cara, o Pitty foi um dos primeiros caras que eu comecei a assistir quando eu comecei a fazer vídeos, né? Sobre investimentos Que estão na carteira Ah, pois é, é muito fácil Só que a gente vai ficar repetindo o que a gente falou Vamos lá Quer dizer... Ô, a Bia tá magrona, mano A Bia tá jogadora de tênis Tá mó fitness do tênis Já o Pitty, cara Aquele negócio que o Pitty tá bebendo ali Eu tenho dúvida já, né? O Pitty meio alcoólatra, eu acho Ele é massa Fácil vírgula, né? Eu, Banco do Brasil Mas porque eu comecei a investir há muito tempo Então eu sigo com o Banco do Brasil E não tenho a pretensão de me desfazer dele Interessante, gosto A própria WEG Tenho também E apesar de não estar aportando nela Porque a gente pegou muito lá no início E ela ganhou Muita gente tem esse gatilho de ancoragem Em relação à WEG Cara, a WEG cresceu muito, né? Durante o tempo E a galera ficou preso lá no... Preso lá naquele precinho que eles pagavam lá E a galera não compra mais WEG É uma baita empresa Mas eu não tenho ela pra aposentadoria E não teria Se ela cair uns 90% aí Eu acho que eu compro Mas caso contrário, não Tem um peso relevante na carteira Mas é algo que eu também não penso em me desfazer E a própria transmissão paulista Que está relativamente barata Já esteve mais barata Eu viro outras ações Em outros momentos do mercado Eu tenho Copé, eu tenho Taísa Está relativamente barata E são três ações que... Olha o Pitty viajando Cara, é muito feijão com a rosa, parece Eu gosto E dá certo Mano, olha o cabelo do Pitty Ele não tem espelho em casa Não tem... Parece um marginal Parece um mendigo da finança Eu gosto O arroz é da hora Tem que ficar muito tranquilo Fica muito tranquilo Tem que compensar as tranqueiras da carteira Porque tem... Nós vamos falar disso também Porque tem tranqueira da carteira Tem tranqueira Mas aí a gente tem que ter a maior parte Nesses valores aí Ah, Pitty, isso que está bebendo aí Todos os copos da mesa são transparentes Eu acho que o do Pitty é fechadinho ali Por que será? Isso, isso aí E você, Pitty? Quais três ações aí que você levaria para a tua aposentadoria? Aposentadoria, hein? Cara, sempre que eu vejo o balanço de WEG me dá um tesão da porra Eu acabei de fazer 35 anos Para me dar um tesão da porra é muito difícil Então eu acho que WEG me... É uma empresa... Uai, eu tenho 31... Eu tenho 31? Quantos anos eu faço esse ano? Eu sou de 92 Eu faço 31 anos, né? 31 anos Ah, tesão está lá em cima, pai Que eu meio que invisto de uma venda no Zóio Acho que Clabin é uma baita empresa muito bem posicionada no setor Clabin é da hora, eu gosto Não tenho, mas eu gosto Menos dependente da commodity Quando comparado com o Fichu Zano, por exemplo Eu não vejo a Clabin como uma excelente pagadora de dividendos e aposentadoria Eu não tenho essa visão para a Clabin De verdade, eu não tenho Mas é uma baita empresa Eu acho que eu teria em carteira Se vai cair um... Sei lá, cair umas aposentagens boas Eu acho que eu compraria Mas não sei se revisando a minha aposentadoria, não Acho que tem outras companhias melhores E quando eu penso em Itaúsa E como eles estão fazendo aquisições boas Porque gente com dinheiro consegue fazer boas aquisições Eu penso em Itaúsa Muita gente fica muito naquele tesão dos dividendos Ai, pagou só 2 centavos de dividendos Cara, é uma holding Se você quer ter Itaú, você vai lá e digita Itube 4, você compra Se você quer ter uma holding e terceirizar A decisão para essa pessoa que gerencia a holding Tipo o cara que compra a Berkshire, por exemplo Eu prefiro terceirizar essa grana hoje Então assim, acho que Itaúsa Está no momento e fez boas aquisições No nível que me deixa muito tranquilo Então acho que VEG, Clabin e tal A Itaúsa é aquele negócio que tem que ter estômago Para aguentar ela Não é todo mundo que aguenta Itaúsa não Mas eu gosto de Itaúsa Eu tenho ela para longo prazo Por mais que ela não esteja pagando bons dividendos Mas eu creio que ela vai voltar a pagar bons dividendos E cara, ela está andando de lado já faz uns 3, 4 anos Se você for olhar o preço dela ali Um pouquinho antes da pandemia e olhar hoje Itaúsa está na mesma coisa Então tem que saber investir em Itaúsa Tem que ter paciência em Itaúsa E quem tiver paciência eu acho que vai colher bons frutos De Itaúsa Eu tenho... Ah, já falei A Itaúsa caberiam na carteira de qualquer idiota Clabin, você joga no seu time, né? Enquanto você tomar cerveja e precisar de embalagem de cerveja Clabin não vai quebrar a gente Obrigado por lembrar, Beatriz Não vai quebrar a Clabin Pegou o copo Pegou o copo Olha o gatilho Ela falou cerveja e ele foi e pegou o copo Ah, pizza safada Eu sei o que você está tomando aí, sem vergonha Embalagem de cerveja Eu tenho Clabin Eu também, eu tenho Clabin há bastante tempo Comprei, sei lá, Mooms 8, 7 anos atrás Porque a Clabin fez o pessoal Gente, esses são os donos do podcast, tá? A Carol Inclusive ela faz papelão E o irmão dela O André, se não me engano Você usa na mudança Para várias coisas Que a gente nem imagina E que a Clabin faz Então ela é... Ou seja É isso aí, gente Quais são as suas ações? Fala pra mim aqui Três ações que vocês têm Que vocês olham pra elas Pensando na aposentadoria de vocês Pra pagar bons dividendos Fala três aí embaixo Comenta aí Fechado? Beijo Espero que vocês tenham gostado aqui E vai ter mais Vai ter mais Semana que vem Ó, a gente tá tendo um vídeo por dia Aqui no canal, hein? Então dá essa moral pra nós Deixa seu like E se inscreva no canal Fechado? Tamo junto Tchau